Da Vossa Glória O céu e a terra Da Vossa Glória Estão cheios O céu e a terra Da Vossa Glória Estão cheios O céu e a terra Louvai o Senhor, Deus, nos altos céus Louvai-o no excélcio firmamento Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o Louvai-o, legiões celestiais Da Vossa Glória Estão cheios O céu e a terra Da Vossa Glória Estão cheios O céu e a terra Reis da terra Povos todos, bendizeio E vós, príncipes e todos os juízes E vós, jovens E vós, moças e rapazes Anciãos e criancinhas Bendizeio Bendizeio Da Vossa Glória Estão cheios O céu e a terra Da Vossa Glória Estão cheios O céu e a terra Louvai-o, alem Porque somente o Seu nome é Celso A majestade e esplendor de Sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra Da Vossa glória estão cheios O céu e a terra Da Vossa glória estão cheios O céu e a terra Ele exaltou o Seu povo eleito em poderio Ele é um motivo de louvor para os Seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que Ele ama e lhe pertence Da Vossa glória estão cheios O céu e a terra Da Vossa glória estão cheios O céu e a terra